Notícias que chamaram a nossa atenção nesta quarta-feira. Mercado Livre é investigado. O processo, instaurado pela Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, investiga a venda de livros piratas em PDF. O Mercado Livre afirma que está protegido pelo marco civil da internet, que isenta provedores da responsabilização por conteúdos postados por usuários, além de afirmar que vendedores assumem a responsabilidade exclusiva pelo que ofertam na plataforma. As informações são do site Convergência Digital. Novas vulnerabilidades atingem todos os dispositivos Wi-Fi. Os problemas foram descobertos e revelados no perfil do Twitter, do respeitado pesquisador de segurança belga Matthew Vanhoef. As falhas, chamadas de fregatex, podem ser exploradas para roubar dados confidenciais e controlar dispositivos IoT, e até mesmo alguns computadores. No entanto, as falhas são difíceis de se abusar e atualizações de segurança já foram desenvolvidas, um processo que levou nove meses e foi supervisionado pela Wi-Fi Alliance e iCassi. Alemanha bane coleta de dados do WhatsApp, mas Facebook afirma que irá ignorar ordem. O país alega que os novos termos de uso do WhatsApp violam o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GPDR. O Facebook nega qualquer irregularidade, afirmando que o banimento é baseado em uma confusão sobre a nova política de privacidade do WhatsApp, e continuará com a implementação das novas regras, apesar da proibição. As informações são do site Techspot. Via 4 é impedida de utilizar reconhecimento facial no metrô de São Paulo. O sistema de telas e câmeras nas plataformas contava quantas pessoas passavam em sua frente, e analisava suas expressões faciais. Anúncios eram então exibidos no modelo Paper Face, cobrando anunciantes com base na quantidade de pessoas que olhavam para a tela. As informações são do Tecnoblog. Startups brasileiras já levantaram R$ 10 bilhões em 2021. O valor corresponde a um crescimento de 68% no ano. Cerca de 25% dos investimentos foram para FinTechs, Finanças, 10% para HealthTechs, Saúde, e 24% distribuídos igualmente entre EdTechs, Educação, RetailTechs, Varejo, e PropTechs, Imóveis. O restante dos investimentos foi distribuído entre diferentes segmentos. As informações são do site Labs News. Inteligência Artificial irá erradicar crimes financeiros Manuela Veloso, chefe de pesquisas em Inteligência Artificial do Banco JP Morgan, afirma que esse é o objetivo primário da instituição com a aplicação da tecnologia. Estima-se que crimes financeiros como lavagem de dinheiro, violações de sanções, fraudes e roubos cibernéticos custaram 1,45 trilhão de dólares à economia mundial em 2019. As informações são do site Cyberschool. TikTok estaria testando plataforma para vagas de emprego. Ao invés de um currículo tradicional, as pessoas poderão postar um currículo em vídeo no TikTok, conectando candidatos a empresas. Várias grandes marcas já estariam participando de um programa piloto, inclusive times esportivos. As informações são do site Axios. Xbox é vendido com prejuízo pela Microsoft. A revelação ocorreu durante o embate judicial entre a Apple e Epic Games. Chamada como testemunha no caso, a empresa ainda revelou que nunca conseguiu lucrar com a venda de sua linha de videogames. Segundo analistas, no entanto, a Microsoft segue o modelo tradicional de negócios para o mercado, vendendo hardware com prejuízo enquanto ganha dinheiro com a venda de jogos ou serviços de assinatura. As informações são da Eurogamer. YouTube cria fundo de 100 milhões de dólares para criadores de shorts, concorrente do TikTok. O objetivo é incentivar a criação de conteúdo para a nova modalidade de vídeos curtos, que ainda não é integrada a anúncios. Qualquer pessoa que postar conteúdo original no shorts pode participar do programa, mas o YouTube dará preferência para quem criar maior engajamento e visualizações. As informações são do site The World. Ganhe em dólar com programação. A X-Team é uma comunidade de desenvolvedores remotos, que ajuda empresas a escalonarem suas equipes de desenvolvimento. Junte-se ao X-Team para obter acesso a ofertas de emprego, trabalhando em projetos de longo prazo em empresas como Riot Games, Fox e Coinbase. Link na descrição. Vá do zero até seus primeiros projetos como programador profissional. O curso do programador BR, ensina 10 tecnologias de front e back-end, incluindo JavaScript, React, Node.js, Electron, Mongo, e mostra na prática como criar sites, sistemas e aplicações desktop. O acesso ao curso é vitalício e inclui todas as atualizações de conteúdo. Desconto exclusivo de 10% para leitores da newsletter. Link na descrição. Muito feliz por você ter escutado até aqui. Gostou de alguma notícia? Deixe o seu curtir no vídeo. E lembre-se de ativar o sininho para receber as próximas novidades do mundo da tecnologia, no canal Tech Expresso. Se inscreva também na newsletter do Felipe Deschamps. O link está na descrição.